Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje, depois de muito tempo que o VEDA acabou, eu venho com mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de vídeo-resenha Pois é, eu terminei de ler Yes! Eu terminei de ler A Prova de Fogo Made in a Runner e A Prova de Fogo E gente, sério, tipo, eu Até mais ou menos, do comecinho assim, não me cativou tanto Não me grudou tanto no livro Então eu fiquei um pouco meio, um pouco perdida assim Eu falei assim, acho que eu vou abandonar Mas eu falei assim, não, eu vou continuar E não é que esse livro me surpreendeu? Cara, tanta coisa aconteceu Tanta coisa Como fala aqui atrás? Mentiras, amardilhas, mortes, traições Sério, tipo, muita, tipo, muita, mas muita coisa aconteceu E isso ficou, tipo assim, no meu coração Eu tô, tipo, muito apaixonada cada vez mais por essa série Não, não me considero uma clariana Não me considero uma garota do grupo B Não, não me considero, tá? Só avisando Bom, vamos para o resumão O livro fala, já é a continuação do Correr ou Morrer, né? Que é no labirinto Eles saem do labirinto E aí eles vão sendo resgatados Beleza Os meninos foram resgatados Daí, depois disso, eles passaram por uma série de provas Não, assim, não podemos considerar provas Como o próprio Cruel diz São testes E eles passaram por uma série de coisas Primeiro foi no alojamento Que os pessoal lá pegou Que salvaram eles Morreu E aí depois uma troca de pessoas E aí por fim eles encontraram os famosos cranks O que são cranks? São pessoas contaminadas com uma doença A ponto da loucura Sério, tipo, é uma loucura assim Que você já não tem mais consciência do que você faz Você simplesmente faz e... Pensei Aí eles, sabe Chegaram, conheceram os cranks Aí viajaram pelo deserto E chegaram numa cidade abandonada E eles conheceram o Jorge e a Brenda E seu grupo de pessoas Que parecem que são de circo Uhul Que é Circo Uhul Que é Mas Passando isso Eles lutaram por uma série de coisas Mas como eu falei no primeiro Na primeira vídeo-resenha Do Correr ou Morrer É tudo na visão do Thomas Tudo que ele pensa Tudo que ele sente Tudo que ele vê Tudo que ele passa Não passa a visão de mais nada Então às vezes Tá acontecendo as coisas E você fica Poxa, mas cadê o Minho? Cadê o Newt? Cadê Não sei quem? Cadê Jorge? Cadê, sabe Cadê o Cassarola? É tudo na visão do Thomas Então O que ele estiver passando Você vai ler Então assim Não fique perdido Não fique achando que todo mundo morreu Tá? Porque não Eles foram passando por uma série de coisas Até que Thomas encontra a Teresa de novo E ela fala pra confiar nele Mas acaba fazendo cena Enfim É um rolê dos rolês Dos rolês Que você fica tipo Meu Deus E agora? Mas Foi passando Conforme passando o tempo O homem que parece rato Que fala lá no começo Falam que eles têm duas semanas Pra chegar até o refúgio seguro Que Nossa, cara Acontece tanta coisa nesse refúgio seguro Já lá no Quase no finalzinho do livro Acontece tanta coisa Que eu não vou contar Vou deixar vocês lerem Mas pode ter certeza Que muita coisa rolou E por fim Por fim de tudo Eu sei que acontece de novo Mais uma cena Mais mentiras E é isso aí Cara Eu não posso contar mais Porque se eu contar mais Eu vou estar contando o final do livro E isso não é legal Porque isso é spoiler E spoiler não é legal O livro é super contagiante E tal No começo eu não achei tanto Há quem diga que gostou Sim Pois essa é a minha opinião Beleza? Mas Vamos lá Vamos lá Vem a capa Do box A prova de fogo Sim Tá vindo filme por aí Dia 17 de setembro Eu vou assistir Tem um outro vídeo já preparado Pra vocês que em breve Vou soltar no canal Que é sobre a crítica do Amazing Runner Correr ou morrer O que eu achei Então Se preparem lá pra assistir Beleza? Mas voltando aqui Tem a capa e tal Tá falando aqui Demis Dashner E tem a editora VIR Editoras Que o pessoal Dessa VIR Sério Beijão Porque eu gostei muito De vocês E é isso É isso Aí vem aqui atrás Com mais palavrinhas Que todos os livros Tem Beleza? Tem aqui em cima A saga que deu origem Ao filme Best Seller Do New York Times Ok? Tem Corrúdigo de Barras E de novo Aqui A editora Aí vem a lombada Com Amazing Runner Corre Prova de Fogo James Dash E é isso aí Não tem tipo Muita coisa não Aí tem aqui dentro Correram A prova de fogo Aí de novo Como é que eles falam Essas informações Coisinhas básicas E tem a tradução De Henrique Monteiro E começa aqui Mais um capítulo Como no outro livro Tem uma letra Grande E um número É basicamente isso E lá no final São 65 capítulos Como no outro livro E tem o epílogo Cara Esse epílogo Vai fazer você entender Muita coisa Então não deixe de ler Ok? Então é isso Galera Que eu falei Do grupo B e tal É Um outro grupo Que Passaram pelas mesmas coisas Que os meninos Os famosos clarianos Então Vocês vão ficar Meio assim Mas É Faz tudo parte dos testes Beleza? É isso que eu posso afirmar Não posso afirmar Mais nada Agora Eu vou partir Para ler o terceiro livro Vou começar a ler Hoje E depois eu gravo O vídeo resenha Para vocês Beleza? Então se vocês gostaram Desse vídeo Não deixa de dar um joinha Para mim Tá bom? Compartilhem com os amigos E todos os seus amigos clarianos E todas as meninas Do grupo B Que você conheça Todas as pessoas Que estão Loucas para assistir Amazing Runners Beleza? A prova de fogo Ou já quem assistiu Ou já quem assistiu Ou ainda quem não leu o livro Não deixe de conferir Compartilhem Tá bom? Então É isso aí Minhas redes sociais Eu vou deixar Aqui embaixo Junto com o blog Tá bom? Não deixem de se inscrever No canal Para não perder Nenhuma novidade Principalmente O próximo vídeo Que é sobre a crítica Do filme Ok? Então é isso aí Galera Um big ultra mega dipper Beijo para vocês E até a próxima Tchau